Bom dia! Bom dia, Marcia Lasmar está super bronzeada hoje. Você é bronzeada de pião, gente. Ficou de folga ontem, ficou de folga ontem. Isso aqui é um bronzeado de pião. Foi pegar sol, foi lavar roupa lá na casa dela. Caminhada, meu irmão, caminhada pra poder recuperar. Olha aqui, isso aqui é bronzeado de pião. Não é de pião, entendeu? Lavou roupa, meu filho. Lavei roupa da Lala, calça-diz do Robson. Pra ver se faz um muque, aí a gente fica lavando lá a calça-diz do Robson, entendeu? Quero mandar um beijo aqui pra minha amiga Lani Pinheiro, que está assistindo o programa. Lá direto aqui do Artigo André Azo, no Jafo. Obrigado pela audiência. 10h56 e uma ótima quarta-feira, quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas. Vocês sabem por que existe a quarta-feira de cinzas? Porque lá na época de Cristo, não tinha aquela entrada de Ramos, no Domingo de Ramos? Eles queimavam o Domingo de Ramos do ano anterior, mistura com água benta e aí faz as cinzas. Então, logo mais às 6 horas da tarde, vai ter a missa da quarta-feira de cinzas, né? Que é o início da quaresma, o lançamento da campanha da fraternidade. São 40 dias de reflexão da Igreja Católica, que acaba contagiando toda a população. Porque todos esses eventos que tem de religiosidade, mesmo quem não é da Igreja Católica, acaba se contagiando com toda essa atmosfera, né? De coisas boas, de pensamento positivo com relação ao meio ambiente, ao ser humano, ao indivíduo, à caridade. Então, vamos lá começar os 40 dias da Igreja Católica aí. E não é por isso que a gente vai deixar de ter essa reflexão religiosa também. Aplausos! Olha, você aproveitou esses jogos carnavalescos? Aproveitei pra descansar, né? Eu vou ser que, sincero, eu não sou muito de carnaval. Carnaval é... eu prefiro ficar em casa. Eu durmo, eu venho de mim. A Nilza foi pro galo, ó. Eu descanso. A Nilzinha foi pro galo. A Nilza que ficou de folga, segunda e terça, nossa diretora. E João Domingos também. Karina não foi. Quem foi mais ali? Ivan Nascimento foi. Deixa eu ver os nossos editores ali. Lembrando que João Domingos não é uma pessoa confiável pra poder acompanhar ninguém em festa. Ele combina e não aparece. É verdade. Arrasou, bonito. Agora... E não aparece no fim da festa, bebas, não sei cueca. Quer dizer, é um problema. Agora pergunte se eu fui. Você ficou em casa. Em casa. Por incrível que pareça. Ficou em casa, né? É sério, bebo de meus amigos. Não, eu acredito. Eu acredito. Bruno, ele tá evolu... ele tá assim... não é evoluído. Não quis dizer evoluído. Porque não significa que você vai pro canal, mas você não vai fazer nada disso. Bruno, você tá mudando, né? Você tá reflexivo, né? Fazendo outras escolhas. Não quer dizer que sejam nem boas nem ruins, mas fazendo escolhas diferentes. Você tem muito de casa, pessoal. Você tá desacelerando. Você tá com a minha e tudo, né? Mota aqui. O que é que tu quer, Ricardo? Tá com graça, é? Tá com graça? Deixa tu comigo. Deixa tu comigo, tá? Clarésima, meu povo. Vai, Clarésima! Olha, vou aproveitar essa câmera aqui e eu vou pra cá, pra... Oi, oi. E o Maurício tá dormindo, né? Tá de ressaca, né? A Ed que tava no retiro espiritual, né, Edinha? Isso, estava mesmo. O Ed restaurante estava fechado. Volta hoje, né? Essa quarta-feira, né, Edinha? Isso mesmo. Tava pro retiro? Estava. Como é que foi? Foi bom, foi muito bom. Gente, bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Nós voltamos novamente, o restaurante já está aberto hoje, então quem quiser ir lá e almoçar, são todos bem-vindos, tá bom? Graças a Deus, olha. E hoje estamos trazendo mais uma... E hoje é quadro de Dormenor Saudável, né? Isso. É um dia de quadro. E o que a gente vai aprender hoje, dona Ed? Então, nós vamos aprender um suco detox, né, pra você aí que tomou algumas bebidas e tal, tá precisando aí fazer uma desintoxicação hoje, nós vamos trazer aqui o suco detox pra você aprender e fazer em casa, né? Às vezes você tá com algum problema... Serve o quê? Come, né? Quem comeu demais também, isso, também pode tomar. E às vezes, né, acontece da gente tá assim um pouco com enjoo, não quer comer... Seu carlinho nem olha pra cá, por que seu carlinho? Então você pode ir ali fazer... Eu quero fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta. Esse suco detox também serve pra aquelas pessoas que não bebem, mas comem demais? Sim, serve sim. Serve porque você tá fazendo uma desintoxicação. Não, às vezes a pessoa mistura muita comida, né? Às vezes acontece ali a fermentação e o suco é ótimo. Olha, e a gente tem aqui a abacaxi, que é anti-inflamatório, né? Tem gengibre também. Também anti-inflamatório. Esse aqui é abacaxi? Não, é gengibre. Gengibre, né? Esse aqui é o gengibre. Olha só. Limão... Então, daqui a pouquinho a gente vai aprender e é claro que você de casa pode ligar no 3307-3950, né, e participar do nosso Agora Premiado. E você não vai dizer alô, você vai dizer é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Certinho? Beleza, Ed? Me lembro. Daqui a pouco a gente volta aqui, né? É, porque daqui a pouquinho o Menos Saudável vai te ensinar esse detox aqui, né, Marcinha? É, é isso mesmo. E ainda tem o nosso Agora Premiado de hoje, que daqui a pouco a gente também vai trazer junto com a Ed, que a Ed toda quarta-feira vem, traz uma receita bem legal e também traz premiação aí no nosso Agora Premiado. Então todo mundo fica ligado. São 11 horas em ponto. O que tem no nosso programa de hoje também tem a nossa Ronda Policial, tem os destaques do nosso Agora. Você que tem do outro lado fica ligado, porque fim de semana teve muita festa, teve muita alegria, mas quem curtiu com irresponsabilidade acabou tendo um resultado muito ruim. Na Ronda Policial a gente vai trazer que agora de manhã um homem, agora de manhã, homem morre e uma mulher fica gravemente ferida em um acidente no Coroado, zona leste de Manaus. É destaque que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado, que além de muitas mortes, infelizmente, teve muitos acidentes de trânsito também. A gente vê aí, olha, que supostamente esse casal, os dois que estavam nessa moto, tinham passado a noite toda bebendo numa loja de conveniência e estavam indo pra casa e infelizmente aconteceu esse acidente, estavam alcoolizados, é o que mais o Detran bateu, né, pra não ter esse consumo de álcool pra quem ia dirigir, disponibilizou o disque pileque pra poder fazer com esse atendimento dessas pessoas, o homem morreu na hora e a mulher ficou desacordada. É destaque que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado. Eles estavam sem capacete, vale ressaltar aí, que não preveniram, né, não tiveram aí a segurança, infelizmente, acidente com vítima fatal. E ainda na manhã de hoje, populares encontram um corpo boiando no Igarapé do Mindu, no Parque dos Bilhares. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer a remoção. Esse é o destaque que daqui a pouquinho o Fred Rocha, que ainda se encontra lá no Parque dos Bilhares, vai trazer pra gente. Ainda não se sabe se é uma mulher ou um travesti, mas daqui a pouco a gente acompanha e traz essas informações. E a gente também vai trazer confeiteiro de 25 anos, é encontrado morto na zona leste da cidade. Ele também trabalhava como mototaxista e ainda não se sabe as circunstâncias desse homicídio. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra vocês. Na zona oeste, no bairro da Glória, homem de 35 anos, o Sucata é assassinado enquanto participava de uma banda de carnaval. A suspeita do crime é um acerto de contas pelo comando do tráfico de drogas no local. E por falar em drogas, a gente continua falando desse assunto e traz informações do nosso município do interior em Tabatinga. Tabatinga, cerca de 16 quilos de entorpecentes de drogas foram apreendidos no porto do município. Ninguém foi preso. A droga estava em garrafas PETs. A polícia chegou a identificar quem estava levando essa droga, mas essa pessoa conseguiu fugir. É destaque de polícia que a gente traz já já. Policiais do grupamento antibomba detonaram explosivo na tarde desta terça-feira na colônia Coliveira Machado, na zona sul aqui da capital. Ele foi deixado em frente a uma delegacia do bairro e quem encontrou foi um policial que fazia a ronda ali de todos os dias e encontrou o objeto. Destaque aqui no programa da comunidade. Ainda nas ocorrências de trânsito, a gente trouxe lá no início dos nossos destaques esse óbito que aconteceu ali na manhã de hoje. A gente também vai trazer que infelizmente ontem e hoje houve outras ocorrências. Homem fica preso às ferragens em acidente da Max Teixeira. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Olha aí, você está acompanhando as imagens. No momento em que o corpo de bombeiros fazia a remoção desse homem que supostamente cochilou. A gente também vai trazer que mulher morre em uma colisão com uma moto na Cidade Nova, Zona Norte. Ela estava na moto com esse outro rapaz aí. O rapaz ficou bem, mas ela infelizmente morreu. É destaque que a gente vai trazer ainda de trânsito para você que está aí do outro lado. Carnaval, carnaval triste, né? Também aí com essas notícias. Então chega mais porque o programa da comunidade já está no ar. É, mas teve muita coisa boa, porque ontem uma multidão foi ao Sambódromo conferir, né? A tradicional Banda do Galo. E de acordo com a organização, cerca de 150 mil punhões participaram do evento. Essa é a décima época, foi a décima quarta edição da Banda do Galo. E a gente viu aí uma festa, várias mudanças, porque a Banda do Galo tradicionalmente é uma banda que começou ali no Eldorado e é uma banda que ela vai andando, vai evoluindo nas ruas da cidade, mas que agora devido à segurança ela precisou ser colocada ali no Sambódromo, o que fica mais fácil para fazer as inspeções, né? E verificar ali a entrada, proibir a entrada de facas, armas e tudo isso. E quem foi lá? E quem foi lá? Foi a Priscila Gama, que vai trazer a gente aí. Criatividade teve de sobra quando o assunto era a fantasia dos foliões. Tem que ter criatividade na hora de falar a fantasia. É prescrição médica, não tem nada a declarar. O que é esse remédio aí? Oi? Controlado esse remédio? 100% controlado, prescrito pelo doutor. Se não tomar, doutora, dá abstinência? Dá, dá abstinência nele. E foi com esse humor que a multidão caiu na folia, ao som de muito frevo e martir de carnaval. Pela primeira vez, a tradicional Wanda do Galo é realizada aqui no Sambódromo de Manaus. O motivo segundo a organização é intensificar a segurança dos foliões e facilitar o processo de revista das pessoas que frequentam a festa. As revistas eram feitas nas duas entradas de acesso ao Sambódromo. Segundo a polícia militar, a triagem fugia do controle quando o evento era realizado na Avenida das Torres. O evento veio para cá, para o Sambódromo, em virtude das grandes quantidades de ocorrências que nós tivemos na Avenida das Torres. Então aqui nós temos uma fiscalização de todos os brincantes que adentraram ao Sambódromo. Mesmo com a mudança de endereço da Banda do Galo, a expectativa de público foi grande. Ao todo, 40 artistas se apresentaram nos trios elétricos que se movimentavam na Avenida do Samba. E também nos palcos espalhados pelo Sambódromo. A gente está fazendo um evento que vai ficar na história de Manaus. Nós somos hoje o maior bloco da região norte do Brasil. Vai dar aproximadamente umas 150 mil pessoas em todo o circuito, que é um circuito misto. Ele funciona dentro e fora do Sambódromo. A Banda do Galo teve folião que não desanimou. A Keitiane e o Igor chegaram cedo. E sabe por quê? Isso é uma tradição já, desde molequezinhos brincando aí, correndo, desde lá do centro. Mas é, estamos aí para curtir o carnaval, uma fantasia boa. O pessoal fala que é quente, mas não, é tranquilo, dá para pular o carnaval. A gente se organiza vários meses antes, atrás de fantasia, para vir para cá e se divertir. Sempre muito organizada a Banda do Galo, sem briga, sem discussão, sempre muito bacana. Aí a gente questiona aqui como é que fica essa situação da segurança. Uma banda tradicional, que sempre foi marcada por esse movimento, por esse passeio que o trio elétrico fazia, junto com toda a população que seguia a Banda do Galo, que é tradicional no Nordeste, lá no Recife, lá em Olinda, em Pernambuco. E a gente aqui perde um pouco dessa característica da Banda do Galo, por causa da segurança. Infelizmente, muita gente reclamou isso, muita gente reclamou essa questão lá da Banda do Galo, essa situação dela ser localizada ali no sambódromo. Mas foi uma medida de segurança que a própria corporação, né, da Polícia Militar e também da Secretaria de Segurança impôs, para poder trazer essa garantia de que nada de grave fosse acontecer para os brincantes que estavam indo lá para a Banda do Galo. Tinha policiamento militar, a cavalaria estava lá, né, no sambódromo, afinal de contas, bem ali perto, ali onde tem a cavalaria do Dom Pedro, que fica ali no sambódromo. Em frente à delegacia geral tinha muito policiamento. Algumas pessoas reclamaram também da questão da chuva. Choveu muito a partir das seis horas, fez com que alguns brincantes se dispersassem, fossem embora para casa. Muitos permaneceram, ficaram. Elinilza e Dino, ficaram ou foram embora? Foram embora. Elinilza foi e acabou indo. Elinilza acabou indo embora e junto com o marido dela. O João ficou até mais tarde. Mas o João não rindo do conto que o João furou no início, não ficou no início, a gente nem conta. Né, João? Não estava no início, a gente nem conta. Ou seja, teve briga também, parece, né? Teve algumas brigas, né? Infelizmente, tem informações aqui que o Bruninho está trazendo para a gente. O Bruno está aqui trazendo algumas informações que teve algumas brigas lá também, mas a polícia conseguiu. Sempre vai ter, né? Vai ter que ter alguma briga. O que importa é que não tenha morte, que ninguém se fira e nem as pessoas que estão lá brincando fiquem feridos, ficam feridos também. Vai ter briga? Vai. Porque até sem bebida tem briga, imagina da mesma. Né, mas a gente torce aí para que tudo corra na mais tranquilidade. Agora, na mais perfeita tranquilidade. Agora, gente, olha só, muita gente bebeu nesse carnaval, muita gente insistiu em pegar seu carro, em pegar sua moto, conduzir seu veículo, bêbado. E óbvio que não vai sair coisa boa disso. Álcool e direção não combinam, isso não é de hoje. O departamento de trânsito já disponibiliza o Dispilec para poder fazer o atendimento para essas pessoas que estão conduzindo seus veículos e bebem. Mas, infelizmente, muita gente é teimosa. Então, a terça-feira gorda de carnaval foi marcada por muitos acidentes de trânsito em várias zonas da cidade. Um desses, por exemplo, com vítima fatal e outro hoje de manhã que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Mas o Bruno Forseca saiu logo cedinho antes de vir para cá para o programa com a gente para fazer esse levantamento e trazer as informações sobre os acidentes de trânsito que aconteceram na terça-feira. Bruno? Pois é, Márcia. Fernando Teixeira, filho de 50 anos, ficou ferido após o veículo em que ele estava colidir com uma divisória de ferro na Avenida Max Teixeira, zona centro-sul de Manaus. O caso foi na noite desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das nove da noite, quando um veículo modelo Uno colidiu com uma divisória de ferro que limita a Avenida Max Teixeira e uma alça que dá acesso à Avenida Torquato Tapajós. Segundo a corporação, ao ser atingida pelo veículo, a divisória arrancou o capu do carro e entrou pelo vidro, atingindo o motorista na lateral do pescoço e arrancando parte do teto. Os bombeiros precisaram cortar parte do veículo para socorrer a vítima. O homem foi liberado da ferragem após os bombeiros cortarem ainda mais a parte do carro. O SAMU foi acionado e a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde aqui da capital. Já uma mulher ainda não identificada, Márcia, morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro no bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Na tarde desta terça-feira, a vítima estava na garupa. O piloto da motocicleta sobreviveu ao acidente. De acordo com a polícia, a colisão foi entre a Avenida Jurunas e a Rua Paraná. A mulher estava na garupa da motocicleta no momento da batida. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o piloto, que ainda não foi identificado, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado para uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. O condutor do automóvel envolvido no acidente permaneceu no local e foi conduzido até o sexto DIP para prestar depoimento, em seguida liberado. A polícia aguarda o laudo da perícia e solicitou imagens de câmeras de segurança instaladas ali nas proximidades para apurar as circunstâncias do acidente. Um motorista ainda não identificado perdeu o controle do carro e ainda caiu no Igarapé do 40, no Distrito Industrial, na noite desta terça. Segundo testemunhas, o homem estava embriagado e caiu no local ao se desviar de um veículo. O outro condutor que teria se envolvido no acidente foi até o local e agrediu a vítima. O SAMU foi acionado, mas o motorista não estava mais lá e lá só ficou o carro. E olha só, Márcia, de acordo com a Secretaria de Saúde, cerca de 86,7% dos atendimentos nas unidades de urgência foram por quedas e acidentes no trânsito. Bruno Fonseca para o programa agora. Obrigada, Bruninho. Obrigada. Segundo informação da Secretaria de Estado da Saúde, esse foi o atendimento, foi a base do atendimento nas unidades de saúde que a gente está trazendo para você e que o Bruno já disse agora aqui no stand-up dele. Agora, gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado. Cerca de 90 pessoas, só 90 pessoas fizeram contato com o disco Iplec. 90, só 90 pessoas. Ou seja, muitos acidentes aconteceram porque a pessoa não teve aquela consciência de que não pode dirigir bêbado e acabou. Agora, durante o stand-up do Bruno, a gente viu uma outra ocorrência, uma outra infração de trânsito. Eu queria pedir para o Cris, por favor, rapidinho, resgatar o momento que ele está terminando o stand-up dele, que tem uma moto que faz uma curva. E a gente está vendo o homem e a mulher de capacete com uma criança no meio. Deixa eu soltar a imagem aí, ó. Você vai ver o momento exato. Olha aí, ó. Olha ele aí. Não pode, não pode. A moto é para dois ocupantes. É o motorista e o garupa. Aí eles colocam o menino no meio. É só um ou tem dois ali? Não, só tem um, né? Coloca o menino no meio, sem capacete, sem capacete. E no sanduíche, né? Ele é o recheio do sanduíche ali. Quer dizer, isso é uma infração de trânsito. Não pode. A motocicleta é para dois ocupantes com capacete. E a gente está vendo o Bruno trazendo os detalhes de acidente de trânsito e mostrando o casal, esse que a gente está vendo agora, a imagem aqui que o Cristiano rapidamente colocou. Os dois sem capacete. O homem desorientado com o acidente e a mulher morta. Olha só o que a gente traz. Mas adianta falar, não sei, o que precisa para poder corrigir esse tipo de ação, né? O que precisa para poder corrigir esse tipo de conduta? Morrer? Porque todo mundo acha que não vai acontecer nem com ninguém da família, né? Ou com você mesmo que está dirigindo. Todo mundo acha. Vai lá forte, porque o álcool faz isso, né? O álcool faz isso. Te dá coragem, te dá poder. Aí você só acha o que acontece com os outros, com o próximo, com o vizinho. Não. Pode acontecer com qualquer pessoa. É por isso que as leis de trânsito existem, para trazer segurança e trazer tranquilidade. E principalmente a obediência às leis de trânsito faz com que as pessoas fiquem vivas. É importante deixar esse alerta. 11h15, quem traz os destaques agora para a gente? Aliás, quem traz os destaques, não. Quem traz a dica para a gente agora vai chamar. A dica é o Bruninho, né, Bruninho? Conta para a gente o que vem agora. Olha a massinha, quem vem agora é ele, Valdir. Para falar do quê? Do quê? Do quê? O hipermeno. Alô, Valdir. Opa! Deixa comigo que eu falo sim do hipermeno. Agora eu vou conversar com o seu Alencar. Ele tinha diversos problemas e passou a tomar hipermeno. Seu Alencar, o senhor procurou o hipermeno? O hipermeno em farmácia, não é verdade? E não achou? Foi isso? Não, não achei nas farmácias. Para ser sincero, não, Valdir. E o senhor começou a tomar o hipermeno, seu Alencar, por causa do quê? Quais eram os problemas que o senhor tinha? O que o senhor sentia? Eu tinha hiperplasia benigna da próstata e três hérnias de disco. Nunca mais tive crise de hérnia. Maltrata muito, ele trava, né, Valdir? Surgiu uma melhoria, né, no meu estado de saúde e eu fiquei muito feliz. E estou até hoje com 68 anos, né? E também dou graças ao hipermeno, né? Que é o produto de verdade, de qualidade. Isso é hipermeno. É resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. 9-9430-4646. 9-9430-4646. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Muito obrigado, Valdir. Valdir e seu hipermeno, né? Hipermeno, que é o próprio organismo que cuida de tudo, né? 11 e 17 em Manaus, porque hoje você sabe que é quarta-feira. E o Emerson Santos está hoje, né, com a minha casa agora, já chegando aí no Terra Nova, Zona Norte. Alô, Terra Nova! E ele vai levar muitos prêmios do Salmo 91 pra você. E olha só, Terra Nova, atenção! Qual é a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é... Qual o Instagram do nosso programa? E a resposta é... Programa já! Não. Agora não há? Não! Não! Daqui a pouco? Não! Daqui a pouco? Programa agora! Olha só, nós já temos imagens ao vivo, direto, lá do Terra Nova. Daqui a pouco, Emerson Santos... O Anderson Tavares está com ele. Ah, é o Maurílio. Ah, o Anderson foi com a Priscila Gama pra fazer uma outra ocorrência. Olha só aí, ó. Nós estamos ao vivo, direto, do Terra Nova. Daqui a pouco, Emerson Santos. Com seu quadro na minha casa agora. Alô, Terra Nova! 11 e 18, a gente vai pro rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer mais ocorrências de trânsito. Um outro acidente, também com vítima fatal, infelizmente, aconteceu na Cosme Ferreira, na Zona Leste. É daqui a pouquinho, você não sai daí não, que a gente vai trazer já, já, esse detalhe. E aí E aí E aí E aí E aí